Buenas moçada, tudo bem com vocês? Estava meio sumida aqui no canal, bastante shows e bailes para tocar o mês passado com o grupo Tregasso Vandangueiro, mas agora estamos voltando com tudo para alegrar vocês. Já se inscreve no canal, deixa o like para ajudar na divulgação dos vídeos, vamos que vamos e dê ligaita! Abertura Abertura É isso aí amigos, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com os amigos. Obrigada pelo carinho de todos, um beijo e até o próximo vídeo!